E não tem jeito, ele é um camaleão, gosta de mudar, mas após críticas, Luan Santana toma uma decisão em relação ao seu visual. Será que as fãs vão aprovar? Há 10 anos ele literalmente marcou um X na vida dos brasileiros e desde então não sai, né? Caramba, gostei, cara. Olha que coisa bonita, cara. Elaborei ali, pensei porque você merece. Showzaço, nova turnê, música nova, 2050 já caiu no gosto da galera. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto. Então, eu sempre começo a entrevista com você perguntando, e aí, tá feliz? Tá satisfeito? Muito, cara. Muito feliz. Eu tô, eu tô, na verdade não deu muito tempo, desde que começou o ano, desde que acabou minhas férias, eu não deu muito tempo de eu parar e ficar feliz, assim, aproveitar a minha felicidade. Eu sinto que eu tô muito feliz, mas eu tô com tanta coisa na minha cabeça e mexendo com tanta coisa ao mesmo tempo que, às vezes, a gente não para pra aproveitar, né, aquilo que a gente conquista. E Luanos explicou o porquê de um X para simbolizar sua nova turnê. Tudo começou com o X, eu queria que remetesse aos 10 anos, mas que fosse de forma mais enigmática, mais chique. E o X é uma letra muito forte, né. Eu quis colocar o X porque dá a ideia de um show diferente, de um show super, além da conta. Então, o X, né, é uma coisa que chega com força. A ideia de um X, como é um número romano, eu fui para as colunas romanas que estão inclusas dentro do cenário. Queria misturar um pouco de tecnologia por causa da 2050. Então, coloquei o rosto com aquela projeção, esse rosto que vem, que sai, fica escondido o tempo todo. De repente, ele vem na hora certa. Já virou uma febre que tinha várias espalhadas pelo show, né. É, inclusive aqui, ó. Eu gostei do boné, não sei onde eu vou conseguir um, mas eu vou querer um depois. Opa, viu só? Aqui, ó. Não, peraí que a gente... Ó, vamos fazer o seguinte. A melhor entrevista da vida, ganhei boné. Bom, falando em carreira internacional, né, tudo vem muito bem até aqui. Potencial, a gente não precisa nem dizer que você tem de sobra para uma carreira internacional. Então, como é que você vê esse desafio? Porque não deixa de ser um desafio. Você já pisou lá fora, já tem território conquistado lá fora. E como é que você vê a partir daqui a carreira internacional? A gente está tendo algumas reuniões. Eu tive esses dias em Miami, já conversando com uma galera. Eu acho que o terreno tem que ser preparado para a gente dar o tiro certo. E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check-out desse mundo E chequei no seu colchão Experiente, mesmo bem estruturado, Luan falou inclusive sobre a hipótese de fracassar. Eu esperei até agora, né, esperei depois de 10 anos de carreira Que a gente vai se aventurar por esse caminho, assim. É uma coisa que eu quero, acho que a primeira coisa é isso, né, você querer. Porque a gente já chegou até aqui e o caminho é tão indefinido, né, daqui pra frente Quando você decide um desafio, seguir um desafio tão grande como esse Mas é uma coisa que eu acho que vai ser legal, vai fazer bem pra mim Vou conhecer novas culturas E se não der certo, não vai virar as costas e botar pra trás e continuar tudo igual Já deu certo Agora a questão do visual A última vez que eu falei com você, você tinha mudado de visual, né Aí você mudou de visual agora de novo Já se adaptou Eu vi que dessa vez aí rolou um estranhamento seu de início O que é natural pra todo mundo Mas já se adaptou? Já, cara Na verdade sim, foi um mal entendido Eu escrevi um texto, né, falando sobre aquilo que eu tava sentindo E que eu tava sendo humilhado, mas era um texto totalmente irônico, né As pessoas não entenderam Do começo ao fim é totalmente irônico Aí eu tive que editar o texto As pessoas não tinham entendido a brincadeira Eu tive que colocar, gente, é tudo ironia Ler como se fosse tudo ao contrário agora E agora vocês vão entender Tá pensando numa próxima mudança? Já pensou, já viu algum corte, alguma coisa? Cara, eu gosto muito, né Eu tô ligado sempre no que tá acontecendo no mundo Eu gosto de moda Eu gosto de trocar de cabelo Eu gosto de experimentar novas coisas E por enquanto eu tô bem assim, vamos ver Até eu enjoar Daqui a pouco eu vou de novo Eu quero te dar os parabéns Porque tô aí há 10 anos com o mesmo cabelo Quer dizer, corta um pouquinho Daí deixa crescer mais Para, você tem que mudar, cara Também Você tem que é muito legal Seu cabelo é... Não, você acabou de mostrar que não é Não, brincadeira Não, é que tem as entradas Eu não gosto das entradas Tudo bem Tem umas entradas aqui que eu não gosto Não, eu que sou mal resolvido na real Não sou bem resolvido como você Mas obrigado Agora eu vou terminar a entrevista Tchau pra vocês do TV Fama E aí eu vou fazer fotos Música